Opa! E aí galera, como vocês estão hoje? Tudo tranquilo por aí? Aqui é o Rick Como vocês estão, minhas boas shinobis e meus... Aliás, meus boos shinobis e minhas boas conoetias Vamos continuar nossa aventura aqui em Sekiro, Shadows Die Twice Nós paramos exatamente aqui, certo? Nessa parte do dojo Na verdade a gente tinha parado ali na luta contra o guardião primata, né? Só que pra não ficar fazendo o load só pra chegar nessa parte Eu já vim direto pra ela E agora a gente chega no meio do jogo pro final É meio que do meio pro final já, certo? E nós vamos enfrentar o Coruja, certo? Só que assim, veja bem A gente vai fazer os quatro finais São quatro finais que o jogo tem, certo? E o que eu vou fazer? A gente vai fazer a gameplay normal Eu vou recusar a luta Bom, vocês vão entender Vamos chegar lá primeiro? Vocês já vão entender Deixa eu conversar com esse NPC aqui Eita, tô tacando Mas olha isso Mas rapaz Deixa eu terminar meu diálogo aqui, por favor Tá Pera lá Vamos dar cabo desse palhaço aqui Tá atrapalhando Tá Ah não, tem mais um Aí é palhaçada, né? Se a câmera soltar aqui, eu agradeço Bom, não tem pra que a gente enfrentar esses carinhas aí E basicamente o diálogo daquele cara Era... bom Ele fala pra gente proteger E a gente concorda E ele morre Bora seguir então aqui Que lindo esse cenário, cara E aí O que é isso? O que é isso? Bom galera, então aqui é o seguinte, nós teremos os dois finais, certo? Um dos, aliás, um dos quatro finais já vem agora E o que eu vou fazer? Nós vamos conversar com o Kuro Nós vamos seguir a história normal do jogo, certo? A história padrão Só que o que acontece? Quando chegar aqui, eu terei que tomar uma decisão, certo? Essa decisão é o que vai tomar os rumos do jogo, certo? Porque eu posso ir tanto pro final ruim, assim dito por alguns, né? Que eu acho muito interessante esse final Como a gente pode já ir pros outros três finais Então o que eu vou fazer? Nessa gameplay agora, eu não vou fazer o final ruim E vou deixar pra fazer o final ruim, certo? Quando eu tiver no último boss do jogo Porque aí o que acontece? Eu vou gravar os quatro finais Numa gameplay só Eu vou gravar os quatro e a gente vê os quatro finais Tudo junto numa gameplay só Mas eu vou enfrentá-lo agora, certo? E aí eu vou dar o save, né? O upload de save Depois eu vou fazer o download de save E vou enfrentá-lo de novo, certo? Só que na verdade eu não vou enfrentá-lo Eu vou concordar com ele E eu vou enfrentar outros dois bosses, certo? Após ele Pra incluir nos próximos finais, ok? Então agora A gente vai fazer o que? A gente vai enfrentá-lo Depois Pra seguir a história normal do jogo Depois Eu dou um back Eu volto o meu save E aí Eu continuo A partir dali Certo? E a gente faz o final shura Bom, vamos lá, vai Sem enrolação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui está Então é o seguinte Obedecer ao código de ferro E renunciar O código de ferro E renunciar ao curo Para deixar um dos finais Já preparado Para o grande final Certo? Então aqui no caso Eu vou desobedecer ao código de ferro E vamos permanecer leal ao curo Ok Então bora lá Essa batalha aqui É difícil O coruja Ele é chato Mas Vamos conseguir pegá-lo Vambora então Sem mais delongas O cara é um maldito Traíra E aí Olha que safado Foi o O lobo virar as costas Só um detalhe A essa altura Vocês já devem ter percebido Quem que apunhalou O lobo pelas costas Na propriedade de Hirata Eu acho muito da hora Bom Partiu lutar com o coruja Antes da gente começar a lutar com ele Bora Equipar algumas coisas aqui Certo? Porque Vai ser meio punk Lutar contra ele Ele bate bastante Mas a gente vai conseguir Pegar ele bem de boassa Eu espero que dê tudo certo Mas vamos lá então Primeiramente Vamos colocar O confete divino Certo? Porque o Opa O confete divino Será útil aqui O açúcar O açúcar de aco Vamos pegar também Antídoto Porque ele vai tacar antídoto na gente Ele vai tacar veneno E Vamos pegar o punhado de cinza Não O óleo primeiro Vamos pegar o óleo primeiro O confete divino E ele não vai deixar Certo? Confete divino A gente precisa que ele dê aquele ataque ali Certo galera? Ok Então Agora a gente consegue Beleza Vambora Ô louco Cara Que que é isso? O cara não deixou nem A gente precisa que ele dê esse ataque aí Porque aí a gente consegue Pegar ele bem tranquilo Deixa eu já colocar aqui O óleo E vambora A gente chega por trás dele Não vacila Ele bate bem Olha lá Ele tacar esse negócio aí E esse negócio aí É justamente pra gente não poder Encher o sangue Certo? Não tenta defender ele aqui Porque ele bate muito Certo? Eu vou tentar pegar ele aqui Deixa eu fazer um seguinte Eu vou tacar o óleo Duto flamejante Eita Ele não deixou Duto flamejante Fala sério Ele não deixou usar E já acabou meu confete Oh meu Deus A gente tem que ficar pulando aqui Por causa desse ataque dele O negócio aqui galera A gente fica fugindo E rodeando ele Quando ele der esses ataques aí A gente Consegue Bater melhor Vamos lá então Levou Show Vou tacar o duto nele aqui Ele não deixa eu tacar o duto Cara Não adianta usar certos truques Contra ele Porque Ele bate muito Certo? Vamos lá Usou a shuriken A gente precisa que ele dê Esse ataque aqui Várias vezes Porque aí a gente consegue Ai Fala sério Coruja é muito chato Ele é muito apelão Olha lá Já levei o dano Não vou conseguir usar meu sangue Ele não vai deixar Agora a gente vai ter que ficar fugindo aqui Pra usar o Até esse negócio de passar aqui Pra gente poder Um, dois Pulou Show A gente vem aqui Essa primeira fase dele é bem tranquila É, a gente morreu Não tinha como Tava com sangue Agora a gente consegue usar Vambora Vambora Então vamos lá Usou Pulou Lefou É isso aqui que a gente espera que ele dê Certo? Nessa primeira fase aqui É isso Porque aí a gente consegue pegar ele E dar um dano bacana Ele não vai deixar usar agora Eu sabia Eu preciso usar agora Beleza Vamos lá Aqui a primeira batalha É fuga Certo galera Não tem muito o que fazer não Usou Ah Já levei de novo Agora eu vou ter que ficar fugindo mais ainda Porque Certo Pulou Aí Show de bola Enquanto aqui ali Pra recuperar Usou Perfeito Só mais um dano nele Ele já era Pulou E a primeira ponta já foi E é o seguinte Ele vai dar uma de coitado aí Certo galera Mas você não Não para não Agora é que o bicho pega de verdade Porque agora ele vai ficar muito mais traiçoeiro Já vamos usar algumas coisas aqui Antes Cadê Vamos usar É vou usar a pastilha Só por garantia Que agora lá Quando eu chegar perto Ele vai tentar atacar Sacou Ele vai vir com essa porra De nevo aí Vamos usar mais um confete aqui Vai usar É praticamente a mesma coisa Da primeira fase Só que a diferença É que agora ele fica atacando Essa nevo aí E essa nevo aí Atrapalha pra caramba Certo Essa batalha é praticamente fuga 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 Eu faço assim Claro Tem quem faça de outra maneira Mas eu gosto de fazer assim Justamente porque É mais fácil Ok Espera ele dar esse ataque aí A gente vai pra trás Olha lá Aquele ataque Que a gente espera que ele dê Que é maravilhoso Eita Pegou ainda Ok Ele dá essa investida aí A gente consegue Ai Fala sério Eu vou ter que usar uma pastilha aqui Ele não vai deixar Jogou veneno lá Deixa eu usar aqui outra pastilha Porque aí eu consigo Ótimo Consigo fugir dele Vamos lá Tomou Não é difícil lutar contra ele Mas Eita Já foi Eu vou usar logo aqui Porque senão eu vou Vai me dar mais Perca de tempo Nossa Ainda levei Fala sério Você vê que ele tá bem apelão Né Ele tá Usando todos os artifícios Ninjas dele Pra pegar a gente Eu vou fazendo isso Certo galera Deixa eu trocar aqui A bombinha Robert Porque é melhor O último agora E meio que ele já tá perto do fim aqui Então tá bem tranquilão Eita Deixa eu fugir aqui Vai jogar essa porcaria aí Pra atrapalhar A gente espera que ele jogue a shuriken sempre Certo Porém não é sempre que ele vai jogar Opa Vamos usar a gama divina Senão a gente vai levar E eu quero tentar fazer tudo isso Numa gameplay só Sem repetição Vambora Levou Quando acabar o efeito do confete divino Aí eu uso A lâmina mortal Aí fica mais de boassa Vai levar outra Show de bola É meio que já tá acabando Essa batalha aqui Só esperar ele usar Isso aí Show de bola Era isso que eu queria Filhão Bom Grande abraço Coruja Passar bem Foi uma luta bacana Foi uma luta épica Mas você é história agora A morte de uma sombra Ou seja Shadow Die Perfeito Matamos aqui o coruja Memória grande Shinobi Ramo aromático Esse é um dos itens que a gente vai precisar pro final Mas não será esse que a gente irá usar Certo Então vamos lá Madeira ressecada e aromática da flor eterna Colhida pelo pai do lobo A flor eterna é uma cerejeira E por isso É repleta de nostalgia Taqueiro Deve ter fitado seu ramo florescente Saudoso De seu lar Um dos ingredientes do incenso Almejado pelo herdeiro divino Para o rompimento da imortalidade Taqueiro É o nome do coruja O pai do lobo Certo galera Então Matamos o coruja Vamos lá Comungar E todo aquele rolê Que eu tentei fazer Da senhorita Emma Bom galera Agora vai dar certo Ok Porque agora eu vou conseguir Vamos lá Primeira coisa Vamos aprimorar Ataque Vamos usar o O negócio dele aqui Certo E o que mais Que a gente ia fazer Bom Eu não vou usar aqui Os brasões espirituais Ainda não Era para a senhorita Emma Estar aqui Mas eu acho que ela não está Ah Ela está aqui Beleza Vamos usar esse ídolo também Vamos comungar nele Repousar Bom Agora é o seguinte O herdeiro divino está ali Certo O que a gente vai fazer Mais uma vez A gente encosta E bisbilhota Bisbilhotou Perfeito Agora a gente fala aqui Com a senhorita Emma É tá a gente já não tem mais nada aqui certo e o que a gente vai fazer agora vamos lá para o templo dilapidado ok eu acho que agora finalmente a gente vai conseguir fazer a quest da senhorita emma eu espero que dê né porque caramba a gente já fez muito rolê tentando fazer isso aqui e eu fui precipitado né mas acho que agora deixa eu ver bom ela não tá lá deixa eu repousar então no ídolo deixa eu ver se ela tá aqui por dentro não não tá vamos repousar então repousar vamos ver se ela tá lá agora se ela não tiver a gente volta lá então pro volta lá para o castelo e fala com curo é uma ordem tem uma sequência que eu particularmente não gravei essa sequência galera infelizmente mas quando a gente grava a sequência fica mais fácil mas a gente tem que fazer essa quest da senhorita emma justamente para a gente poder fazer todos os finais certinho certo travou aí nossa que demora tá vamos falar com o curo então vamos lá 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 vamos Certo, vamos falar de novo Certo, vamos lá Certo, vamos lá Certo, vamos lá Vamos perguntar a senhorita Emma Certo, vamos lá Quem, não é mesmo? Sim, na verdade temos Ok, vamos repousar então Ok Repousado, vamos falar com o Kuro novamente Texto antigo de Okami Um bilhete antigo deixado pelo clã Okami Que almejava chegar no reino divino Okami é lobo, né? Uma pedra aromática consagrada em um vilarejo das profundezas de Ashina É necessário atirar-se para encontrá-la Com ela, a fragrância da nascente estará completa Hora de partir ao reino divino? A gente já pegou tudo, galera A gente já fez toda a quest Que era para ter feito antes disso Certo, aliás Depois de tudo isso aqui A gente já fez toda a quest Isso é o que está escrito no livro. Sim. O que é que está escrito na terra? O que é que está escrito na terra? É assim que está escrito. A terra? Hum... O que é que está acontecendo? A terra da terra. Hum... Descobre-se... Descobre-se... O que é que está acontecendo? Também não tem atenção. A terra? Um... O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Sim. Bem... A terra da terra. É uma uma terra. Vamos falar de novo. Ok, mais uma vez. Vamos perguntar para ela mais uma vez. Tchau. 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 O que é isso? 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 Vamos lá, então. Miko-somo. Mais uma vez, ele fecha os olhos pra não cortar o curo, né? Como se fosse uma coisa de honra, certo? No peito, caramba. Podia ter feito no dedo. Takeru-somo. 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 Bom, perfeito galera, tudo feito aqui, vamos comungar aqui então, né, repousar, e vamos lá para o templo de Lapidado, a gente vai parar por ali, certo, essa gameplay ficou um pouco mais extensa por conta de tanto diálogo, mas agora é que começa a quest para o outro final, né, o final imortal, né, quebra da imortalidade, e aí a gente vai conseguir fazer toda a quest certinha, certo, a Senhorita Ema ainda não está aqui, mas a partir da próxima gameplay a gente começa a quest da Senhorita Ema, certo galera, espero que vocês estejam curtindo aí, não deixem de dar aquele like, curtam, comentem, me digam o que vocês estão achando aí, e é isso aí galera, grande abraço e até o próximo vídeo.